Junto da morte é que floresce a vida, andamos rindo junto à sepultura, a boca aberta, escancarada, escura, da cova é como flor apodrecida. A morte lembra a estranha margarida do nosso corpo, fausto ou sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra e indefinida. Vem revestida em suas negras sedas e amarteladas lúgubres e tedras, das ilusões o eterno esquirfe prega. E a Deus caminhos vão os mundos risonhos, lá vem a loba que devora os sonhos, faminta, absconça, empoderada cega. Cruz e Souza, ironia de lágrimas. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia. Curte, compartilhe, se inscreva e se inscreva no canal.